Música Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Veremos o que Deus tem a nos dizer neste dia 6 de abril de 2020. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Primeiro canto do Servo do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promovera o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quer uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promover o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te construí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abri-lhes os olhos dos secos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor Salmo do dia O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem tremerei O Senhor é minha luz e salvação Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem O Senhor é minha luz e salvação Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei O Senhor é minha luz e salvação Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem O Senhor é a minha luz e salvação Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Seis dias antes da Páscoa Jesus foi para a Betânia Onde morava Lázaro Que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria, tomando quase meio litro de perfume De nardo puro e muito caro Ungiu os pés do Senhor e enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então falou Judas Iscariotes Um dos seus discípulos Aquele que havia de entregar Por que não se vendeu este perfume Por trezentas moedas de prata Para as dar aos pobres Judas falou assim Não porque se preocupava com os pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus porém disse Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura Pobres, sempre os tereis convosco Enquanto a mim, nem sempre me tereis Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá Não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro Porque por causa dele Muitos deixavam os judeus E acreditavam em Jesus Palavra do Senhor Agora Vamos colocar as nossas intenções Converse com Deus Abra seu coração ao Senhor Pedindo por suas necessidades Desabafe o que você tem no seu coração Ele te ouve E espera ansiosamente Por este momento Momento que você demonstra Que confia em Deus E reconhece que Ele é nosso melhor amigo Hora de conversar com Deus Amor de conversar com Deus Que Deus abençoe o seu dia